MESC MÍDIA Descodificar masculinidades Olá, este é o terceiro episódio do podcast MESC MÍDIA. De Portugal ao Irão, passando pela Ucrânia e pelo Kurdistão, exploramos, neste episódio, as complexas relações entre guerra, masculinidade e feminilidade. A violência, em caso de conflito armado, acentua papéis e estereótipos de género? Será a guerra importante para a manutenção do patriarcado? De que forma? Estivemos à conversa com José Manuel Pureza, professor de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador no Centro de Estudos Sociais. Foi também deputado eleito à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda na 11ª, 13ª e 14ª legislaturas. Hoje estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre guerra, sobre mediatização, sobre feminismo, mas tudo isto em contexto de guerra. Portanto, vamos começar logo por perguntas difíceis. De que forma é que a guerra constrói a masculinidade e a feminilidade? A guerra radicaliza identidades de género que são pré-existentes. Portanto, a guerra não constrói a partir do zero. A guerra radicaliza. A guerra aumenta, digamos assim, representações e identidades que lhe pré-existem. E, portanto, digamos, os retratos da masculinidade violenta e armada e os retratos da feminilidade submissa, passiva, subordinada, são retratos que a guerra reforça de uma forma exponencial. Isso é assim invariavelmente. E a guerra alimenta-se disso. Isso também é um dos ingredientes, enfim, constantes de um cenário de guerra, de uma experiência de guerra. É isso. Agora, isto dito, evidentemente, que estamos a falar de identidades dominantes que são marteladas pela guerra, sendo certo que, gostava muito de insistir nesse ponto, que a montante daquilo a que chamamos guerra, há um sistema de relações hierárquicas, de grande violência cultural e social, ao qual não se chama guerra, mas que algumas autoras feministas designam, falando do patriarcado, precisamente como um sistema de guerra, como um regime de guerra. Guerra num sentido, não digo metafórico, mas num sentido de, digamos, de interpretação não literal daquilo que é a palavra guerra. E, em contexto de guerra, digamos, conflito armado, a violência, nestes casos, impacta de forma diferente homens e mulheres? Ao impactar de forma diferente, isto também acaba por reproduzir e intensificar os papéis de género? Sim. Vamos lá ver. Se levarmos em conta aquilo que eu acabei de dizer, que é o reforço de identidades pré-construídas, e, portanto, se a guerra, se é verdade que a guerra reforça de uma forma brutal os retratos pré, digamos assim, os retratos robôs pré-estabelecidos, elas como passivas e submissas e subordinadas, eles como guerreiros, protetores, superiores. Se a guerra reforça isto, evidentemente que isso tem resultado do ponto de vista dos impactos. mas eu acho que nós precisamos de ser muito cuidadosos nesta análise, nesta visão das coisas, porque, ao dizermos que as guerras têm um impacto maior, enfim, num grupo social que normalmente é designado por mulheres e crianças, estamos com isso a, quer dizer, podemos estar a constatar números, não é? Pronto, com certeza. E estamos seguramente a pensar que práticas de violência cultural e de violência física, designadamente a violação, enfim, a violência sexual, no seu sentido mais amplo, que isso tudo é reforçado em momento de guerra, e que, inclusivamente, é utilizado como arma de guerra. Tudo isso é verdade, é indiscutível. Agora, fazermos das mulheres o discurso exclusivo das vítimas, creio que pode ser muito arriscado, muito perigoso, porque lá está, as vê exclusivamente como elementos passivos, sem vontade própria, sem aquilo aqui numa tradição que eu não gosto de nada, sem agência, não é? E, no entanto, não é assim. E temos N situações que infirmam esse retrato normal das coisas. Portanto, eu acho que a gente tem que aqui balançar um bocadinho entre as duas visões. E pegando também um bocado nisso que estás a dizer, tu disseste que era invariável que aconteciam todos os conflitos armados a ver uma intensificação dos papéis de género. Não podemos encontrar na história algum tipo de conflitos onde até há algum tipo de inversão de papéis de género. Claro, claro, podemos. E eles estão aí hoje. Não é apenas olhar para o passado. Por exemplo, um caso muito conhecido e muito debatido já é o caso da região do Kurdistão iraniano sírio que se dá pelo nome de Rojava. E em Rojava é conhecido, digamos, não apenas a importância conferida pelo código político de organização daquele povo, a importância que é conhecida à igualdade de género e, portanto, à força das mulheres na organização social e na organização política, mas também o seu protagonismo na organização da resistência armada aos opressores, inclusivamente com unidades militares constituídas exclusivamente por mulheres e que utilizam táticas de guerra muito interessantes porque, de alguma maneira, elas combatem contra autoridades fortemente patriarcais, por exemplo, do Estado Islâmico e ao mesmo tempo utilizam a seu favor, digamos assim, o medo dos integristas muçulmanos, dos integristas islâmicos de serem mortos por mulheres, porque se forem mortos por mulheres não vão para o paraíso das virgens. E, portanto, utilizar esse elemento como virando-o ao avesso e devolvendo-o à outra parte, tornando-se muito presentes, mostrando que são mulheres e que são exclusivamente mulheres, é, digamos, volta tudo ao contrário relativamente àquele discurso da passividade, da subordinação, da vitimização, que sendo, volta a dizer, um discurso verdadeiro, deixa na invisibilidade outras experiências, que são experiências muito fortes de utilização, se quisermos, do militarismo como uma arma em favor de relações de género mais equilibradas. Pegando aqui na atualidade, que já estamos na atualidade, mas agora aqui mais próximo de Portugal, se calhar não é assim tão próximo a nível de quilómetros, mas bem, quero pegar aqui na guerra na Ucrânia, que tem invadido as televisões ao longo dos últimos meses, televisões, jornais. Que reflexões podemos tirar da forma como a guerra na Ucrânia tem sido mediatizada de um ponto de vista das masculinidades, porque sei que esta pergunta é super abrangente? Claro. Eu acho que todo o discurso que se tem feito é, invariavelmente, um discurso tradicionalíssimo em matéria de comportamento e de códigos de comportamento social e político. Ou seja, o invasor justifica-se dizendo que recorre à violência para proteger pessoas indefesas. Ele é, portanto, o super macho, macho-alfa-protetor e guerreiro. E, digamos, a escalada de ameaça, que é, digamos, arvorada pelo Kremlin, a resposta, que é também uma resposta descalada e de negação do medo, de valentia, de bravura por parte dos países da NATO, tudo isso é muito próprio de uma visão altamente masculina e de uma masculinidade guerreira que está muito presente. Ele diz, eu avanço, e eles respondem, então avança-se és homem. É qualquer coisa deste género? Não sendo dito assim, é um bocadinho isto que está a ser feito. E, portanto, esta guerra é uma guerra que tem uma configuração muito tradicional, ou seja, é uma guerra por território, é uma guerra Estado a Estado, e, desse ponto de vista, essa coisa tão primata do controle do território como forma de exercício do poder é muito ligada a uma visão muito masculinizada, tradicional, dos papéis das pessoas na sociedade. Pelo meio mete-se um conjunto de práticas típicas, desgraçadamente, do clima de guerra e que têm a ver, precisamente, com o exercício de violência física e de violência cultural sobre diversos grupos sociais e dos quais as mulheres são um grupo, enfim, privilegiado, no sentido de especialmente vitimizado, não é? Pronto, tudo isto é verdade. Não nos chegam grandes relatos, pelo menos que eu tenha dado conta, grandes relatos de, digamos, de outras visões. Eu acho que nos está a faltar muito justamente uma avaliação, faltam-nos muitas histórias desta guerra que nos permitam construir outras narrativas. No início mesmo, portanto, em fevereiro, março deste ano, havia algumas tentativas por parte de, sobretudo, autoras feministas, precisamente de, aliás, antes da eclosão da guerra, portanto, janeiro-fevereiro, havia alguns ensaios, digamos assim, de privilegiar, digamos, dimensões da crise, que na altura era uma crise, que privilegiavam, portanto, outras visões. Designadamente, questões que tinham a ver com a chamada segurança humana e, portanto, onde os direitos dos grupos sociais eram mais privilegiados, etc. Tudo isso se esvaiu com o desenvolvimento da guerra e, portanto, faltam-nos muitas histórias, digamos, que tragam o especial impacto, voltamos à primeira parte da nossa conversa, que nos tragam o especial impacto sobre as mulheres, que nos tragam, digamos, nós vemos os rostos, enfim, absolutamente, absolutamente esvaídos de mulheres que veem as suas casas, as suas famílias, a sua vida traspassada e, enfim, completamente arrasada pela guerra, mas creio que ainda nos faltam muitas histórias sobre isso, que nos pudessem trazer outros olhares que não o olhar dos guerreiros. Sim, e daqui também entra outra questão que houve uma fase, não sei se ainda está em vigor, em que os homens foram impedidos de sair do país só sendo permitida a saída de mulheres e crianças. Exatamente, é bem verdade isso, ou seja, esse elemento, digamos, do recrutamento real ou potencial, agora reforçado com esta medida de recurso aos reservistas, não é? Tudo isso faz parte, precisamente, dessa distinção clara de papéis de género dentro de um sistema de guerra em que os homens são chamados a ser os guerreiros protetores e elas têm o papel de protegidas passivas. Os homens fazem a guerra e as mulheres cuidam das crianças. Exatamente. E mesmo quando falamos do... Mesmo nos mídias, quando se fala do fim da guerra, parece que estamos a retratar uma guerra, uma luta entre dois homens que só vai acabar quando o for ao chão, que é que só vai acabar quando o país for aniquilado, como se fosse... Lia num livro da Cíntia Enlow, que é uma das mais importantes académicas na teoria feminista das relações internacionais, lia uma coisa, enfim, com alguma graça, enfim, com alguma graça, que ela dizia as guerras são como os casos de amor, não terminam, não terminam. E, na verdade, fala-se do fim da guerra, da guerra na Ucrânia, de uma forma quase futebolística, ou seja, ou quase ring de boxe, não é? No sentido de que isto vai acabar quando um dos lados deitar a toalha ao chão. E, no entanto, mesmo que isso aconteça, e está longe de se perceber que isso venha a acontecer, desgraçadamente, mas mesmo que isso aconteça, a guerra não termina. A guerra no sentido da destruição de vidas, no sentido da violência máxima, no sentido da opressão brutal sobre corpos e sobre autonomias, não vai acabar. Nenhuma guerra, aliás, acaba dessa maneira. E, pelo contrário, ela prolonga-se por outros meios, não é? Não apenas o meio da política, mas o meio das relações hierárquicas em cada sociedade. E na violência que isso carrega, que pode ser violência física, e é muitíssimas vezes, mas é também violência de outra natureza, que tem a ver, precisamente, com a supressão de subjetividade, de autonomia, de identidade, não é? E, portanto, esta guerra, como tantas outras, vai, mesmo quando formalmente terminar, e logo veremos se isso, ou como é que isso venha a acontecer, ela vai, seguramente, prolongar-se nas casas, nos corpos, nas relações micro, durante um tempo absolutamente indefinido. E só aqui, ainda sobre a Ucrânia, queria atentar também na criação de heróis e na forma como toda a estética por trás da forma como Zelensky, e, por exemplo, aparece na televisão a escolha de roupa, todos esses detalhes são, de alguma forma, propositados, e para que é que serve esta criação de heróis? Uma cosmética, ou de uma estética, se quisermos, da conflitualidade de tipo tradicional, ou seja, eu lembro-me que aqui há algum tempo, agora num outro contexto completamente diferente, mas com alguma proximidade. Durante a campanha de vacinação em Portugal contra a Covid-19, o coordenador da campanha, que era um militar, decidiu seguir à risca a classificação da campanha de vacinação como uma guerra contra um inimigo sem rosto. E quis simbolizar isso, bem, o lembramos, através da utilização, a tempo inteiro, do seu uniforme militar. E que, aliás, um uniforme militar não normal, porque como o homem da marinha havia trajado branco, mas com o camuflado. E, portanto, guerra no sentido literal do termo. E essa escolha estética, essa escolha simbólica, enfim, que mereceria uma grande discussão, no caso dos protagonistas líderes de poder na Ucrânia e na Federação Russa, têm, precisamente, tido expressões de escolha simbólica muito fortes. Quer do lado da Ucrânia, com, digamos, o vestuário, os cenários, o papel reservado à companheira, à mulher de Zelensky, tudo isso. E, do lado russo, a exibição do poder majestático, através daquela mesa absolutamente interminável de comprida, ou através, digamos, da apresentação do Czar aos seus colaboradores diretos. Portanto, toda essa estética faz parte de um código de signos que é passado às pessoas e que, enfim, põe completamente na invisibilidade relações daquelas pessoas, tecidos relacionais daquelas pessoas, que devem ser, para efeitos dos códigos dominantes, totalmente suprimidos, porque isso seria um sinal de fraqueza. Só para dar um exemplo. Eu sei que é um exemplo controverso e eu não o quero explorar muito, mas quando, daquela campanha publicitária de uma revista de moda francesa, já não sei exatamente qual é que era, em que aparece o casal Zelensky, digamos, a fazer pose para as fotografias, isso foi considerado um escândalo por várias razões, algumas provavelmente certas, ou seja, num momento de desespero do povo, aparece um casal a fazer uma pose, digamos, de glamour, e isso pode ser francamente criticável, mas o outro lado da crítica era precisamente de que, com isto, o líder, o comandante supremo, estava a mostrar um lado que não devia mostrar neste contexto, porque ele devia ser exclusivamente o chefe político e o chefe militar. Portanto, eu acho que isso tem um grande significado. Nós já começámos aqui um pouco a falar sobre contextos de pós-guerra e de construção de paz. Nestes casos de construção de paz, pode o feminismo, enquanto movimento, ser uma ferramenta de construção de uma paz mais positiva? Em que sentido? O feminismo, ou os feminismos, sim, as mulheres, sim também. Os feminismos, na exata medida em que, enfim, com as suas diferentes interpretações, com as suas diferentes grelhas de leitura, há feminismos, não digo para todos os gostos, mas há, efetivamente, escolas de pensamento bastante diferentes, mas, se quisermos pôr as coisas em termos singulares, o feminismo, digamos, é sobretudo, é mais que tudo uma denúncia da estreiteza da agenda de leitura e de atuação que as políticas dominantes têm. E, portanto, vem, teimosamente, chamar a atenção para, digamos, o cuidado a ter com realidades que normalmente são invisibilizadas nas políticas dominantes, seja de reconstrução pós-conflito, seja políticas públicas em geral. Pronto. Depois, as mulheres, enquanto sujeitos concretos, as mulheres que têm poder político, as mulheres que têm poder social, as mulheres que não têm poder nenhum, mas têm o poder, não têm poder nenhum formal, mas têm o poder efetivo de decidirem sobre as suas vidas e decidirem muito sobre a vida dos seus ambientes de vida, digamos assim, as mulheres trazem para estes processos invariavelmente focos que tendem a ser menorizados nas políticas de saída da guerra. Por exemplo, tem sido muito frequente, quase invariável, nos processos de reconstrução pós-conflito, dar uma grande prioridade a programas de desarmamento, democratização e reconstrução, chamados DDRs, e de chamada reformulação, reforma do setor de segurança. Portanto, exércitos e forças militares e militarizadas, ou forças de segurança em geral. Isso é importante, indiscutivelmente, ou seja, digamos, num clima de imediato pós-conflito, resolver o problema da proliferação de armas na sociedade, resolver o problema da autoridade das forças militares, etc., é muito importante, óbvio. Mas, digamos, o foco quase exclusivo nesse ingrediente deixa na penumbra uma série de outras dimensões que têm a ver com a vida cotidiana, digamos, com a vida comum das pessoas, das famílias, dos homens e das mulheres. e, portanto, eu creio que o contributo essencial, ou um dos contributos essenciais que o pensamento feminista, os pensamentos feministas e a experiência concreta das mulheres traz para estes processos, é justamente chamar a atenção para o lugar tão sensível que ocupam outras coisas. E pronto, por aqui me fico. O resto, quer dizer, isto também pode ser, isto pode ter um perigo, que é, por exemplo, há muita literatura que nos chama a atenção para o facto dos pensamentos feministas, enfim, se focarem muito na questão da ética do cuidado. Eu compreendo isso e acho que isso tem uma dose de verdade. O problema é quando isso é essencializado, ou seja, a ideia, no fundo, de que as mulheres, por serem mulheres, têm, digamos, um foco especial no cuidado dos outros e, portanto, nos processos de reconstrução pós-conflito isso tem que vir ao de cima de sou pena de se amarfanhar uma parte importante das relações sociais. Bem, mas as mulheres não têm isso por natureza, quer dizer, isso não é assim, isso é muito em resultado dos papéis sociais que lhes são atribuídos por uma sociedade organizada de acordo com os códigos masculinos, patriarcais. Portanto, enfim, creio que é por aqui que a coisa vai, mas sempre com o cuidado de não essencializar e, portanto, dizer, bom, isto é de homens, aquilo é de mulheres, e não é assim. Viajamos agora um bocadinho até ao Irão, onde estamos de momento a assistir a protestos muito grandes após o assassinato de uma mulher por não portar o hijab da maneira correta, segundo as normas instituídas. Para introduzir o tema, só uma pergunta abrangente, primeiro, o que é que podemos depreender disto? e também do slogan que elas estão a mobilizar que é o Woman, Life and Freedom? Penso eu. Uma coisa muito simples, três palavras, de que forma é que elas estão relacionadas? O medonho disto tudo acho eu é a existência de uma polícia de costumes. Na verdade, a entidade que deteve aquela mulher que a torturou no carro da polícia, provocando-lhe ferimentos que conduziram à sua morte, essa entidade é a polícia de costumes. E, portanto, isto é o mais pérfido de tudo é justamente o recurso do poder e de um poder barbudo, de um poder teocrático e barbudo, o recurso a uma justiça-lhe seja, são sinceros, mostram o jogo todo. Portanto, assumem que o controle das vidas das mulheres deve ser feito, em última análise, por uma polícia. E, portanto, mostram ao que vêm. Na verdade, digamos, o conservadorismo masculino total que domina hoje no poder político em Teherão assume de maneira aberta que um dos seus, se não o seu principal medo é o comportamento livre das mulheres. E, de tal maneira, assumem isso que organizam uma polícia e lhes dão poder para essa polícia recorrer à violência máxima. é claro que isto confronta todas as mulheres do mundo, todos os homens do mundo, mas, em especial, aquelas e aqueles que vivem no Irão com, digamos assim, a natureza absolutamente inaceitável de uma prática desta natureza. e, portanto, o que estamos a assistir no Irão sob um clima de fortíssima repressão, de medo e também das diversíssimas linhas de diáspora iraniana pelo mundo que estamos a assistir é uma reação de indignação perfeitamente natural contida, apesar de tudo, por causa do medo mas que está a pôr no centro do debate como a autocracia à extrema direita tem no centro dos seus medos o comportamento livre das mulheres. Porquê? Porque é aí que se testa o mais o núcleo mais duro da relação entre liberdade e autoridade e, portanto, é ver o discurso da extrema direita na Europa, por exemplo, que invariavelmente se faz de um conservadorismo autoritário relativamente aos direitos das mulheres. Como disseste, isto tem repercussões em todo o mundo o que também é muito potenciado pelas redes sociais que mal encontramos aqui um tema forte que é facilmente reproduzido e que dá bons stories por assim dizer isto tem um alcance muito maior não sei se tens alguma reflexão sobre de que forma é que as redes sociais dão mais visibilidade a estes momentos a nível internacional vantagens e também potenciais desvantagens não sei se concordas que esta utilização das redes sociais também pode contribuir para o esvaziamento político do debate político sobre determinados assuntos. as redes sociais de uma maneira geral são o teatro das emoções e portanto fazem uma que conduzem uma febre absolutamente fiérica sobre um momento que tão depressa aparece como se esvaiga como termina isso é o melhor e o pior das redes sociais o melhor no sentido em que por aí nós temos uma mobilização moral ainda que de superfície muito de superfície mas uma mobilização moral que não tem fronteiras e que portanto nos permite nos permite fingir que tomamos posição sobre um determinado assunto exprimindo uma indignação que é totalmente virtual e que a maior parte das vezes não tem qualquer consequência prática e portanto chegamos rapidamente do melhor das redes sociais ao pior das redes sociais e portanto a exacerbação da emoção é a maior parte das vezes feita de desistência completa ou renúncia completa a encontrar caminhos de intervenção política que permitam transformar a realidade portanto é um grito é um grito e como grito que é tem a importância de ser um grito mas é só grito e portanto creio que se daí não houver quaisquer consequências do ponto de vista de mecanismos concretos para transformar o que está mal então pronto esgota-se e acabou Sim também nos permite lá está a questão de que aquilo está ali a acontecer no Irão e temos que ser agora solidários com o que está a passar no Irão mas se calhar depois apesar disto funcionar tudo num mundo globalizado nos impede de ver um bocado as interligações entre o que está a acontecer e o que se passa na nossa própria realidade Além de mais não tem quaisquer custos uma tomada de posição nas redes sociais não tem em princípio quaisquer custos nem para a pessoa nem para o país quer dizer é uma é um simbolismo e é só simbólico eu não deixo atribuir importância ao simbólico evidentemente prefiro o simbólico à indiferença não é mas o problema é que o simbólico é só simbólico e portanto quer dizer eu tomo posição relativamente a uma coisa que acontece nos antípodas sou totalmente incapaz de estabelecer conexões com factos ou com situações que se passam noutras geografias porque depois a certa altura se atravessam muito aquela noção de complexidade dificuldade e eu aí já não me meto portanto eu limitei-me a dizer a pôr um like ou a pôr um coraçãozinho ou um emoji e a coisa avançou e isso é totalmente superficial e não tem custos para mim e portanto não me compromete Só para terminar vamos então passar agora para o contexto português e também pegando numa coisa que tu disseste inicialmente que era uma perspectiva feminista da guerra também engloba a visão de que a violência e a guerra acontecem não só em casos de conflito armado direto mas também em outras esferas da vida este fim de semana houve uma manifestação em Lisboa por causa das prisões em Portugal e nomeadamente por causa de dois jovens que morreram o ano passado na mesma aula no mesmo sistema prisional em Portugal as mães destes jovens estavam presentes na manifestação e queixaram-se de que nenhum órgão de comunicação estava lá apenas um tinha aceito o pedido delas de irem cobrir a manifestação os nossos órgãos de comunicação social em Portugal são seletivos em relação às notícias e aos conflitos e às guerras que escolhem mostrar todos os órgãos de comunicação são seletivos em relação à aquilo que cobrem e àquilo que deixam de cobrir os critérios é que discutir os critérios é que importa e neste caso parece-me evidente que se trata de situações em que se cruza em que se cruza uma quantidade importante de formas de opressão nós estamos a falar de jovens racializados estamos a falar de jovens de estratos sociais pobres estamos a falar de jovens enfim de jovens de periferia periferia no sentido geográfico do termo e também no sentido social e portanto tudo se conjuga interseccionalidade é aqui uma aula prática de interseccionalidade é isto e depois junta-se a isso com tanto relevo sem dúvida o facto de serem mães que vêm como enfim como temos dito muitas vezes aqui que transformam o seu luto em luta e que vêm dizer que digamos a sua subalternização é um escândalo total o que é que isto nos mostra mostra-nos que o eco deste tipo de situações subalternas é subalterno e portanto é totalmente deixado porque vamos lá ver a cobertura que é feita do sistema prisional em Portugal a cobertura noticiosa é invariavelmente uma cobertura que apenas destaca os momentos de como é que eu ia dizer de de transgressão relativamente à ordem estabelecida e portanto é ver como uma parte importante da comunicação social sensacionalista transforma em verdadeiro episódio gigantesco o facto de entrar em telemóveis numa prisão ou o facto de haver uma festa de aniversário numa prisão ou o que seja esse tipo de coisas ou a droga que entra etc mas a mesma comunicação social é completamente incapaz e não tem nenhuma vontade de analisar através de notícia concreta não é preciso fazer um jornalismo não é preciso chegar através do jornalismo de investigação basta notícias sucessivas de como o sistema prisional é um lugar onde os direitos das pessoas são completamente esquecidos onde a violência é uma realidade cotidiana onde o acesso à saúde o acesso aos direitos básicos é completamente esquecido isso não transparece para o grande público e alimenta uma agenda castigadora vingativa punitiva que faz as delícias da sistema direita devo dizer e portanto este episódio a que tu te referiste Catarina é a meu ver uma expressão disto que acabamos de dizer com agravante evidentemente de ter ou melhor com todo o simbolismo que tem estarem em causa pessoas que dois jovens que enquanto tal personificam o cruzamento de uma série de agendas de opressão Obrigada não sei se há alguma coisa que queiras acrescentar à nossa conversa que achas que não falámos e que seria portanto abordar Não pensei nisso mas eu creio que talvez talvez valha a pena apenas insistir num ponto e apenas uma insistência não é uma coisa nova é que quando analisamos as guerras do ponto de vista dos papéis de género que são atribuídos aos diversos atores nelas intervenientes devemos ou melhor para chegarmos aí temos que ter a vontade como é que se diz indisciplinável de fazer perguntas e isso eu digo isto porque estamos aqui numa rádio portanto ou seja num meio jornalístico fazer perguntas no outro dia li algures a propósito da guerra na Bósnia que todos os noticiários mostravam enfim à saciedade como o maior número de pessoas refugiadas o maior número de vítimas etc eram mulheres e crianças mas ninguém perguntou em algum momento por que raio de razão é que os comandantes militares os snipers os oficiais dos campos de concentração por que é que todos eles invariavelmente eram homens essa pergunta é a pergunta que desconstrói essa pergunta é aquela que justamente traz para o primeiro plano de análise os papéis de género as identidades a maneira como elas foram construídas ao longo do tempo e a continuidade o contínuo entre uma situação de paz formal e uma situação de guerra e portanto eu acho que diante de uma situação de guerra como aquela que estamos a viver hoje falar de feminismo não é uma bizarria falar de feminismo é querer ir para lá daquilo que nos é mostrado e querer interrogar o impacto o envolvimento a importância que aquela guerra tem para todas as pessoas e não apenas para um pequeno conjunto de homens guerreiros este podcast foi gravado no âmbito do projeto DECODEM do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através de fundos nacionais nós voltamos na próxima semana com mais um episódio da Universidade do Centro de Estudos Sociais Legenda Adriana Zanotto